Olha só, olha essa cena, quer ver? Observa, o que que essas cabras estão fazendo, pastando aí, ó, mas pastando em cima do carro, em cima do... O que que tá acontecendo? E quem que... Esses animais aí? Não tem plan... Pera lá, que história é essa? Deixa eu ver. Na hora do lanche, cada um se vira como pode. Enquanto um se esticam no muro, há quem busque conforto. Mas no teto do carro alheio, aí é complicado, né? Descer do carro, desceu, mas do muro... A tropa do Enguice e 30 brotou, fio, ó. Não tem nenhum carro na rua agora, pra você ver, ó. A tropa, imagina quantos que não tinha em cima, hein? Já tinha um quando eu acordei. É isso aí. Decidimos, então, procurar a Serelepes Cabrinhas. Você já viu essas cabras andando por aqui? Sim, já vi, sim. São famosas no bairro? São super famosas. Você costuma ver com frequência essas cabras aqui pela rua? Todo dia. Elas tão famosas, né? Nossa, sei como, viu? E como quem procura acha, olha elas aí. Aqui, nesse ponto do bairro, elas conseguiram encontrar um local facinho pra elas comerem. Mas quando não tá tão baixo assim, é que elas acabam precisando subir nos carros. Mas ainda assim, eu fiquei com uma pergunta. Será que elas tão autorizadas a comer aqui, ó senhora? Me responde uma coisa aqui. A senhora tá autorizada a comer ali? Quis me responder não. Vou ver se eu consigo com aquela outra ali. Vocês tão autorizadas a comer nessa casa aí, senhora? Quem deixou vocês comerem aí? Mesmo muito discretas, agora elas são figuras públicas. Tão super famosas, depois que o vídeo feito pelo Leandrinho viralizou na internet. Ele conta que eram pelo menos 13 e mais duas em cima do teto do carro. Mas quando ele chegou, só encontrou uma. Quando você saiu da sua casa e viu que tinha uma cabra em cima do seu carro, você pensou o quê? Na hora eu não pensei em nada, só pensei em espantar ele de cima do meu carro mesmo. As bonitonas aí acabaram arranhando o carro do Leandrinho. Ele já mandou consertar, mas gastou uma grana pra isso. Arranhou bastante o capu e amassou o teto. Agora você já até consertou? Consertei metade. A outra metade vai ficar como? Ah, vai pra frente e nós arrumamos, né? Mas de quem é esse rebanho? Isso que eu queria saber também, quem é o dono? Que lá todo dia, nesse horário, eles ficam aqui. Afinal, pra além dos problemas pra população, elas também correm muitos riscos, como o de serem atropeladas ou maltratadas. No bairro, o povo tem feito o que pode pra proteger as cabrinhas. Tanto que elas já viraram uma atração especial. Aqui na nossa quebrada, na quebrada rural, né? Porco, cavalo, cabra, eles ficam soltando aí pelo morro aí. Claro que nesse caso, os animais ali não têm maldade. Eles têm um instinto de sobrevivência. Ocorre o seguinte, que esses danos causados no teto do veículo, o proprietário tem que indenizar. Eles não estão achando o proprietário. Se acharem o proprietário e se o proprietário for acionado na justiça, não tem conversa. Todo aquele que tem animal tem a responsabilidade legal de mantê-los cercados. Isso é lei. Não tem conversa. Não tem conversa. Obrigado.